O Ben Affleck não é mais o Batman? Fala galera, aqui é o Gabriel, e eu acho que eu não tenho boas notícias. Ao que tudo indica, o Ben Affleck não é mais o Batman. Esse era o nosso grande medo e parece que agora tá confirmado. E agora o site de notícias Deadline parece ter sepultado de uma vez esse rumor e transformado como notícia. O Deadline diz aqui que o filme The Batman vai sair lá no verão de 2021 nos Estados Unidos e que o Ben Affleck tá passando a tocha pra próxima geração do Bruce Wayne e que esse filme vai contar com uma versão mais nova do Batman. Ou seja, é um filme que se passa no passado e antes de Liga da Justiça e do Batman vs Superman. Mas daí você vai dizer, né? Não, Gabriel, isso é só uma notícia, notícia saindo da hora, não quer dizer que isso seja verdade. Pois é, gente, eu até diria isso se o Ben Affleck não tivesse retweetado essa notícia. E no tweet lá da Deadline está dizendo muito claramente que o Ben Affleck passa a tocha pra um novo Batman. Ou seja, o Ben Affleck viu essa informação e ele conscientemente retweetou sabendo de todos os problemas que isso poderia acarretar. E existem muitas formas de interpretar esse tweet aí. A primeira aí, que meio que é óbvia, né, gente, é que ele tá dizendo adeus ao seu papel de Batman e desejando boa sorte ao filme do seu amigo diretor Matt Reeves. Mas a outra possibilidade é que somente esse filme do The Batman vai contar com uma versão mais jovem do Batman. E depois, quando a gente tiver lá um filme da Liga da Justiça, o Ben Affleck retornaria, já que seria um filme no presente. Olha, gente, eu queria ser muito otimista e dizer que aqui, ó, vai ser a segunda opção, o Ben Affleck vai voltar. Mas eu acho que, de fato, ele tá dando adeus ao papel do Batman. Gente, eram muitos rumores sobre a saída dele pra não ser verdade. E eu acho que ele decidiu fazer esse retweet justamente pra deixar essa mensagem de que ele sai numa boa do filme do Batman e por isso deseja boa sorte e tudo mais pro Matt Reeves. Mas que, claro, eu acho que ele fica um pouquinho triste também por não ter feito o Batman que ele queria. E quando eu digo o Batman que ele queria, eu tô falando do roteiro do filme dele. E, gente, isso porque quando o The Batman foi anunciado, o Ben Affleck ia ser o diretor. E ele também tava escrevendo o roteiro. Então, gente, imagina a frustração do Ben Affleck quando ele descobriu que o roteiro que ele escreveu do Batman não ia ser do filme que ele iria dirigir. Gente, eu tenho certeza absoluta que isso tem muito a ver com a saída dele agora. E, gente, claro que ele saiu não só por isso. O Batman dele não era nenhuma unanimidade. Eu mesmo era uma das pessoas que gostava do Batman do Ben Affleck apesar de ter algumas restrições quanto ao que o roteiro tava fazendo com ele. O Marcelo aqui no canal era um que não gostava do Ben Affleck por tudo que ele fez. E o próprio fato de talvez ele não tá tão motivado pra fazer o filme do Batman tenha decidido no final das hipóteses dele ter saído do Batman. E a gente também tem que considerar, uma coisa que dói pra mim admitir, mas ele também tinha os seus próprios projetos. Ele queria fazer os seus filmes, dirigir e produzir, que é uma coisa que ele faz muito bem. Então, talvez ele não tivesse tanto tempo também pra ser o Batman. E eu acho que se for isso, é melhor que ele tenha saído. Bem, eu pessoalmente não acho que o Ben Affleck seja maior do que o Batman. E se você tem um ator que não tá 100% motivado pra ser o Batman, gente, é melhor pedir o puné dele e pegar outro ator. Tem 500 mil atores lá em Hollywood que se parecem com o Bruce Wayne e fariam um Batman muito similar com a das HQs. Não é só porque o Ben Affleck é parecido com o Batman das HQs que ele não pode ser substituído. Eu acho que é justamente o contrário. Primeiro, prioriza o cara que tá 100% focado no projeto, pega alguém que é parecido, tem um aspecto físico do Batman e pode fazer cenas de ação, e coloca esse cara pra ser o novo Batman. Gente, simples assim, eu não tenho nenhuma amarra com o Ben Affleck. Embora eu tenha gostado, eu tenha adorado aquela cena lá do armazém, ele não chegou a ser um Batman melhor que o Christian Bale, não chegou a ser melhor que o Michael Keaton. Então, ele vai ficar na história como mais um ator que foi o Batman, como foi o Val Kilmer e o George Clooney. Com um pequeno acerisco ali que ele teve uma ótima cena de ação do Batman vs Superman, e ele tinha o melhor uniforme dos filmes. Mas convenhamos, é que tudo isso é bem superável pro filme do Matt Reeves. Então, gente, qual que é a minha opinião sobre o Ben Affleck como Batman? Eu acho que o legado dele vai acabar sendo aquela cena de ação lá do armazém, mas ele acabou tendo aquela cena totalmente desastrosa dele no esquadrão suicida, a participação dele na Liga da Justiça, embora eu ache boa, tem outras pessoas que simplesmente odiaram. Então, assim, se eu fosse dar uma nota pra esse Batman, eu acho que ele teria uma nota 6 ou 6,5. O Zack Snyder, é que todo mundo critica, ele era um diretor que sabia fazer umas cenas visualmente muito Batman. E ele soube tirar o máximo do visual do Ben Affleck, pelo menos lá no filme do Batman vs Superman. Mas em termos de personalidade, o Zack Snyder e o Ben Affleck não conseguiram traduzir nisso num bom Batman. Talvez se o Snyder tivesse feito todos os filmes que ele queria fazer, talvez lá no finalzinho a gente tivesse um bom Batman. Mas, de fato, isso nunca aconteceu e eu tô meio que avaliando o que foi apresentado. Então a notícia parece ruim, porque tá saindo um ator do DCU. Mas, assim, se você olhar bem de perto, talvez traga coisas boas. O substituto do Ben Affleck tem potencial pra ser muito melhor do que ele. E isso tem muito a ver com o feedback que os fãs vão dar pra Warner. Se a Warner conseguir entender por que a gente gostou do Ben Affleck, que é a questão do visual, a questão da roupa, o fato de ser um pouco mais dark, se eles conseguirem fazer isso, eles vão estar um passo à frente pra ter um cara parecido com o Bruce Wayne e que, vestido de Batman, com aquele uniforme cinza, bem HQ, ser espetacular. Até porque o diretor do filme, o Matt Reeves, é um cara que é muito fã do Batman. E eu ponho a mão no fogo pra ele e tenho certeza absoluta que ele vai fazer um ótimo filme do Batman. Quanto ao substituto, eu não faço nenhuma ideia de quem vai ser. Mas eu ouvi boatos sobre o cara que fez o retalho lá na temporada do Demolidor. Ele é um cara bem parecido com o Bruce Wayne e eu acho que poderia ser uma boa. Mas tem muitos outros atores que poderiam ser um ótimo Batman. E até por isso eu queria que vocês deixassem as suas opiniões pra saber qual o Batman que vocês gostariam de ver nos cinemas. e que ator deveria fazer ele. E é isso, gente. Eu espero muito que o Ben Affleck continue com a sua vida, saia do problema do alcoolismo, tenha grandes filmes, mas também vida que segue pra nós aqui do Batman. E que o Batman continue tendo ótimos filmes porque a gente tá louco pra ver esse filme de 2021. Bem, gente, esse foi o vídeo sobre o Ben Affleck deixar de ser o Batman. E aí, estão tristes com a notícia? Não estão? Querem um novo substituto? Quem vocês acham que deveria ser o novo Batman? Comentem aqui embaixo. E se curtiram o vídeo, deixem aquele joinha, inscrevam-se no canal e não deixem de apoiar o canal lá no Padrim. Muito obrigado, gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.